Peru, peru, pepom ru, peirungum Peru, peru,otti, poru, pirum Tom, tom, tom bim, pom, pom, pi Porodsu Quero chorar Não tenho lágrimas Que me rolem na face Pra me socorrer Se eu chorasse Talvez desabafasse O que sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Quero chorar Não tenho lágrimas Que me rolem na face Pra me socorrer Se eu chorasse Talvez desabafasse O que sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Estou certo Que o riso Não tem nenhum valor A lágrima sentida É o retrato de uma dor O destino assim quis De mim te separar Eu quero chorar Não posso Viva implorar Quero chorar Não tenho lágrimas Não tenho lágrimas Que me rolem na face Pra me socorrer Se eu chorar Se eu chorasse Talvez desabafasse O que sinto no peito E não posso dizer Só porque não sei chorar Eu vivo triste a sofrer Peru, peru, pe-pam-nu p-就到 Peru, peru Poru, peru Tum de Poru, peru Tom, 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 tom P-pon, tom, tom P-p-p bro-b Amém